Ela foi a um gabinete Foi a sata e foi bem pensado E no avião trocou o bilhete Só pra se sentar ao meu lado O que ele disse eu não sentirá Não foi isso que sucedeu Pra quem não sabe da mentira Ele foi ao pé do José E ela ao meu lado sem segredo Naquele lindo avião Disse Fábio Ai que medo Por favor dá-me a tua mão Estava com medo Lhe dou a menina Na turbulência é comum Mas eu tenho uma mão tão fina Que não me tiro medo nenhum Mas depois ela veio dizer Que estava a criar laços E disse Fábio Estou a tremer Por favor dá-me os teus braços Vinha em cada uma Que eu me mento Estava com medo Pouco sábio O Rui agarra Se é um preto Eu prefiro E agarrar ao Fábio Pouco sábio E agarrar ao Fábio Disse anda cá Oh Maria Que eu estou aqui E te consolo E ela diz na fé Verdade eu queria Mulher a saltar Para o teu colo Ele é que para o meu colo veio Coitado com falseta de calor E o Elisio está, vai no meio Só a rezar agora, sim, senhor Quando no meu colo estava Olhou para mim com desejo E disse Mábio Eu gostava Que tu me desse seu bem Eu dou um beijo Desconsolada Pedi, mas o Fábio me ignora Disse-me Tu és muito pesada Sai já daqui para fora Mas o beijo Eu não dei E ela Ficou-me olhando O problema foi que eu Acordei E vi que estava sonhando Não deu um beijo Ficou descansada Se desse eu fico Caria louca Porque ele tem uma barba afiada E cheira muito mal da boca Neste mundo tão risonho O nosso pensar Não demora O problema É que no sonho És mais bonita Do que agora No sonho Estar Vás a pensar Numa menina elegante Vi as eras Estar Era sonhar Com o pessoal Emigrante Neste sonho De marias Que eu vos conto Vem aqui Vê lá Que tu Parecias Angelina Jolie O porém O porém É essa ave Geculina Esperas É o homem Amor Lerba Empresada E tu Seu Bravo De pite Eras Nem precisa De dizer Mais nada Neste sonho Atrevido Que chegou Atrás De ser Calor Ela não Tinha Este vestido É só Roupa Neste sonho Neste sonho É só Que loucura Que loucura Que loucura De amém Tu Também Não tinhas Roupa Rica Da cabeça Até aos pés Nem estavas Vestido A Benfica Porque Nem Benfica Quiste Enres Hoje Eu não sou Benfica E orgulho Em Me dizer Eu Nasci Portuguista Mas Fábio Dou-te Um Conselho Tu Olha Bem Para o teu Redor Se tu Te vestes De vermelho É porque O vermelho É melhor